E aí, Crack Neto, beleza? Como é que você tá? Tô bem, eu tô sentado. Crack, olha lá, as notícias que estão bombando aí no Brasil e no mundo. Mais de 70 cidades do estado de São Paulo cancelaram o Carnaval. Mas no Rio vai ter. O que você pensa aí sobre o lance da pandemia? Sobre o Carnaval, especificamente. Se na Europa a gente já tá com um problema de lockdown de novo, na verdade eu tô com medo, não é o que eu penso. O que eu leio, o que eu vejo cientistas falarem é que a maioria das pessoas que estão tendo Covid de novo é aqueles que não tomaram a vacina. Só que aqueles que não se vacinaram, se eles estiverem aglomerados junto com as pessoas que se vacinaram, ninguém vai provar que eles não vão passar o Covid pra nós que nos vacinamos. O que que tá acontecendo aí, pelo menos o que eu tô lendo, é que essas aglomerações todas que estão tendo, a gente pode ter uma nova variante, vir uma coisa mais forte. Então é o seguinte, pô, você tem um estádio com 60 mil pessoas, por que que eu não posso ter Carnaval? Sabe, é isso que eu não entendo, sacou? Tem incoerência. Então não sou eu que, eu não sei, você tá perguntando uma coisa pra mim, por exemplo, eu não vou no estádio, eu não vou no Carnaval, eu não vou em balada. Isto é, gente, processo contra a Camila Queiroz. Você soube da história dessa menina? Que ela fez aquelas verdades secretas. Isso, e ela era uma das protagonistas, e ela processou aí a Globo pela forma. A Globo também tá processando ela. Assim, eu não sei a parada aí, sabe? Eu só sei que ela ameaçou a Globo no WhatsApp. Verdade. No Instagram lá, não foi? Foi. Ah, que gente que tá grávida, o c****** é o que prove as coisas dela, e a Globo que vai lá dela. Eu caguei pros dois. Porque na hora que tá tudo bem lá, eles são mil maravilhas. Aí depois, quando eles saem de lá, aí a Globo não presta. Pô, desculpa. Isso é curioso, né? Então, eu vou defender a Globo agora. Sempre quando as pessoas saem da Globo, a Globo parece que, pô, sempre foi um, sabe? Uma escravidão. Não, não, no começo é um paraíso. No começo é um paraíso, depois vive a escravidão. Pô, peraí, então, só que as pessoas só falam isso depois, né? É sempre depois, é sempre depois, é sempre depois. Olha a notícia do UOL. Cavalo escapa de garoto que o conduzir invade mercado na Bahia. O que você acha que ele invadiu o mercado? Vamos lá, você que é um cara inteligente, jornalista, sei lá. Letrado, letrado. Por que você acha? Por que que ele... Não, só pode ser a fome, não é? Lógico, o cavalo tem um cheiro muito mais do que o nosso. Pô, o cavalo foi lá. E se eu sou o cavalo, eu já chego dando o rino inchado, coice em todo mundo e boto pra f... É, olha lá, moradores criam gaiola para atravessar córregos sem ponte em Goiás. Quer dizer, mais uma vez, a galera tendo que se virar... A verdade é onde que é o sítio do cara, né? Os moradores, o Meloso, em Goiás. Pô, bota o Vicentão lá, pô, do Brasil Urgente e chega madeira, cara. Câmara aumenta a pena para calúnia em contexto de violência doméstica. Pena atual de detenção aumentará em um terço. Então quer dizer, bateu na mulher em casa, fica em cana mais tempo. Tá certo, né? Um homem que faz isso... A pena é um terço a mais, cara. Ele não pode sair nunca mais da cadeia, né? Uhum. Ele tinha que ficar 30 anos na cadeia, né? E olha que nesse país tem bastante, né? É porque agora tá morrendo uma mulher. Porque ela largou do cara... Porque o homem é um bicho filho de uma p... É. Então ele acha que a mulher é exclusividade dele. E ele não aceita isso. E outra coisa, quantos homens já não mataram as mulheres e saíram ilesos, né? Ainda mais se tiver dinheiro, né? Ainda mais se... Exatamente, ainda mais se tem grana. Agora, cada dia que passa mostra o tanto que as mulheres sofreram nesse país. Mulher é atingida por bala perdida na cabeça... Não existe bala perdida. Não percebe. Não existe bala perdida, meu irmão. A bala não é perdida. Alguém meteu o cano. Não existe bala perdida. Ela sentiu, ela tava andando em bicicleta e sentiu a cabeça arder. Só percebeu quando chegou em casa. Então, aí não existe bala perdida. Quantas crianças morreram assassinadas, não é? Pelo amor de Deus. Não é bala perdida. O cara matou mesmo. A polícia matou, a milícia matou. O que morreu de crianças no Rio de Janeiro, de bala de polícia militar, e que é escondido, e de pessoas no tráfico, pô, ninguém sabe, né? É, ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu com a mãe, com o pai. Pra encerrar, ó, carro de Roberto Carlos fica sem combustível. Um áudio, né? E cantor pega carona no Rio. Já aconteceu contigo alguma coisa parecida de acabar a gasolina? Na vida, assim? Não, Cascão, porque eu sou metódico pras coisas. Exatamente, a gente conversou sobre isso. Eu sou metódico pras coisas. Você tem mania de deixar pelo menos meio tanque? Eu sempre deixei no meu Fusca, eu sempre deixo meio tanque, porque às vezes você esquece, você vê, ele tem o áudio ali, bonito pra caramba, Roberto Carlos, que tinha um escorte azul. Aí quando ele pôde sair, ele esqueceu que o carro tava sem gasolina. E a verdade é assim, eu não sei se o Roberto Carlos sai sem segurança quando ele está dirigindo um carro, entendeu? Eu não sei se o pessoal que tá ali, é a segurança dele, pediu pra que... É a segurança dele, não é? Que tava com outro carro atrás. O Roberto Carlos não pode sair sozinho com um carro, cara. É o segurança dele, vai lá, talvez... Fala que é carona, mas eu acho que é o segurança dele que tava... Ele precisou pegar carona com o carro de segurança. Isso, exatamente isso, aí ele parou, bonitinho. A verdade é o Zé Ruela dos caras que tomam conta dele que não viu que o carro tava sem gasolina, né? E que é um puta carro, né, velho? Pô, baita carro, bonito, vermelho. Então é isso, craque, chegamos ao fim de mais um Tudo Menos Bola. Se inscreve no canal youtube.com.br craqueneto10. Semana que vem a gente volta. Valeu? Ah, beleza. Por que que todo mundo fosse tomar no olho do c... Não, não precisa, a gente vai ter que poupir agora nessa abertura. Então, contrata o Luciano Huck, o Marcos Mion. O Marcos Mion, o Luciano Huck, acho que eles trepam de meia. É? Acho que é, pô. Mas você nunca fez isso? Trepa de meia? É. Você sempre fez... Você lembre? Que eu lembre, são, não, bêbado, talvez. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.